Música Ontem a briga foi feia Mas assim não pode ser Passo o dia na janela Esperando ver por ela O futuro melhorar Vou que meia, meia noite Continuas a sonhar Enquanto o povo lá fora Vai chamando minha mãe Sonhadora popular É ela, é ela, é ela É ela, é ela Marita Ai, Marita 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 Lembra aquela sexta feia Que seus olhos de menina Seu sorriso de mulher E sua cara serena Sua termacia e terna Seu desejo de viver Cheguei-me perto dela Pelo canto da janela Pra com ela Pra com ela crescer Foi então que entendi Porque o povo chama ela Sonhadora popular É ela, é ela, é ela É ela, é ela, é ela Sonhadora Hum, Marita 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 Foi então que entendi, porque o povo chama ela sonhadora popular. Mareca, Mareca, ai Mareca, Mareca, Mareca. Sai.